E aí pessoal, aqui tá falando dos atletas informados hoje pra vocês E hoje como vocês puderam ver eu não aparecia na câmera antes Mas é porque eu queria postar esse vídeo logo E se eu fizesse a parada da câmera ia demorar mais pra sair o vídeo Porque depende muito de como tá aqui em casa Se tem gente andando, se tem gente em casa, se não tem Então quando tiver um vídeo mais assim que eu queira postar rápido Provavelmente não vai ter eu falando na câmera Mas aí espero que vocês gostem do vídeo assim mesmo Eu vou tá completando as novas As novas não, não sei se é nova ou se é siso não Mas tem umas quests do Twilly lá em Battle Eu vou ensinar pra vocês como se completar todas Nessas quests possuem duas Eu vou lá pra Barra John e Battleão mais fácil Ficando aqui Barra John e Battleão Você vai ver nesse Twilly aqui diferenciado Você vai vir em quests e vai ter aqui Essas cinco quests e uma que é member Se eu não me engano Não posso fazer porque é member Mas é a mesma Essa aqui é a mesma que essa aqui Não muda nada não Tá Então eu vou mostrar pra vocês como se completa Essas cinco Lembrando que essa aqui Você pode completar Mas o item Ela é member Tá Esse item aqui é member Lembrando que tem dois itens nessa lista Que são com dano instável Ou seja Que o dano não altera Ele é o mesmo dano direto Que é esse aqui Twilly Twig E esse aqui Que é pros member Que é o Barbarian Shield Blade Tá Eu vou ensinar pra vocês como se completa Todas as quests São bem simples São quests pra iniciantes Então eu vou fazer os iniciantes Fazerem essa quest Porque ter uma arma de dano instável Nesse nível não é tão Tão fácil assim Então eu vou ensinar pra vocês Como se completa Vou pegar todas E vou completando uma por uma Tá Vou fazer o bug da quest Vamos começar pela primeira Até a última Pode ser A primeira é a Twilly New Staff E ela E ela Você tem que matar Esse Trench Brat Esse Trench Brat Ele fica Pra conseguir esse Trench Brat Você fica lá E vai Tem que ir lá Embarra join Farm Aí nessa direção aqui E vai lá No boss Chegando no boss Você vai matar ele Até dropar o item Não se dropa de primeira O item da quest Mas quando Eu Completei a quest Dropou o item de primeira Aí ó Dropou de primeiro aqui Só porque eu falei que não dropa Aí você vai completar E vai conseguir o seu Twig Twilly Por que que o meu não dropou? Porque eu tenho na minha bag Naquele aqui É o item que o Twilly anda E vocês podem ver aqui ó 288 de 288 Ou seja Ele anda no instável Então é muito bom pra usar Classes Com classes like Blaze Binder Elemental Vampire Então é muito bom Se você gostar aí Se você é iniciante Você pode pegar ela Tá Vamos pro nosso segundo item Nossa segunda quest Quer dizer né Nossa segunda quest é Hey Deer E você não precisa nem sair daqui De barra de 1 farm Você vem aqui E vai matar esses bichos Até dropar o item da quest Ele demora um pouquinho mais Se a vida acelera um pouco Porque ele demora bastante Pra dropar Dropar o item da quest Pra você completar Mas Eu vou ficar cortando Aí quando não terminar Eu volto Aí que eu saí dele Aí dropou de segunda Nem demorou tanto assim Aí você vai Daquele turninho Vai dropar o item Mas eu não dropou Porque eu já tenho na bag E o item é esse chapéuzinho aqui Não é tão legal Mas É um Chapéuzinho dele E é isso aí Essa é a outra quest Vamos pra próxima quest então Nossa próxima quest é Gotta Like Deixa eu ver aqui Só pra saber o lugar Onde tem aqui Voltei E agora Pra gente conseguir O item dessa quest A gente vai ter que lá Barra join Crash site Chegando aqui Barra join Crash site Você vai ter que Tomar cuidado Pra você não fechar o bug Você vai clicar aqui na ponta E depois vai clicar Pra subir rápido Porque senão Ele vai sair E tem esse bicho aqui Que tá Esse bicho amarelo Que tá na quest Você vai matar ele Até dropar O item da quest Tá Como eu tenho Consegui matar ele aqui Aí eu matei de primeiro Dropou Você vem aqui agora Like E vai dar o training E você vai dropar Essa Esse cajado aqui Do Walker Que é esse staff Tá É Eu tenho ele aqui na bag Vou mostrar pra vocês Por isso que eu não dropou E Cadê Aquele aqui Ele é um Cajavinho bem maneiro Pra quem gostar aí Pra quem gosta de cajada Até porque eu não sou muito fã De staff Mas quem gostar aí Tem item maneiro Pra se pegar Tá Então vamos pro próximo Próxima quest A próxima quest É Epic Gear Solid Stack Eater Eu acho que esse aqui É o mais difícil De se conseguir O item Você tem que ir lá Embarradar em mobius Você vai embargar em mobius E vai derrotar O ciclope Até completar a cast Eu sei que vai ser Meio chato de ficar Matando ele toda hora Aqui Mas tem um macete Olha só Vou explicar pra vocês Vocês vão vir aqui Vão matar esse aqui de cima Vão descer Vão passar aqui E vão usar o cash kill Pra bater Porque ele vai bater No ciclope De qualquer jeito Tá Eu vou ficar aqui Tentando bater Até conseguir Completar a cast Então Dou o corte Ou dou uma acelerada Aí completou Como eu disse Demorou bastante E você vai dar Aquele treininho E vai conseguir O item Como eu já disse O meu não drogou Porque eu já tenho Na bag Mas infelizmente O item é bem legal Só que ele é member E ele também é dano estável Ele também não altera o dano 2.288 Com 2.288 Então pros members aí Quem preferir Quem gostar bastante Eu gostei bastante E eu fiquei até com pena De ter sido Legend Mas Pra quem gosta aí Pode pegar E usar aí Tá Agora vamos pra última quest Que é a quest que dá mais itens Opa Nessa não Aqui Que dá um set de tubarão inteiro Então Eu gostei de ter pegado ela Porque meu nome Tem shark no nome Que significa tubarão Então Ó Shark bait Shark bait Ó Shark bait armor Shark bait morph Shark bait fin Shark sabre Então São as minhas roupas Não Não são minhas roupas não Eu vou mostrar pra vocês como dropar Tá É bem simples Só que não dropa de primeiro os itens Nem Não dropa de primeiro o item Pra completar a quest Nem os itens Tá Do Da quest E eu acho que tem que lá Barra join river Chegando aqui no boss Que é o kurus Você vai matar ele até dropar o item da cash Tá Vai matar ele aqui rapidinho Vai dropou de primeira Só porque eu falei que não dropa de primeira Você vai vir aqui E vai dar o turning Viu E Não dropei nada Porque eu retendo tudo Mas também não dropa de primeira Já cansei de fazer essa quest E não dropar nada Tá Ela foi acho que Bem Bem Chatinha de fazer Por fato de que não dropa as quest Os itens de primeira Mas É Os itens são São bem da oriência Principalmente a arma Tá Então Vou mostrar pra vocês os itens aqui Os itens aqui né Primeiro vamos mostrar O Shark sabre Que é esse aqui Que não é tão legal Na minha opinião Ainda prefiro o Curious Rath Que é essa espada Que o cara tá usando Eu gosto de tá usando É A armor É a Shakeback Armor Que eu achei maneirinha Tá Ela pode até ser Usada com outros Sets aí Mas Sei lá Agora tem a Helm Que é esse aqui Que é bem maneiro também Gostei bastante E tem a capa Que não é tão legal Mas combina com o set Que é essa aqui Agora vou lá pra Yuga Pra mostrar melhor pra vocês Não Yuga não Então vamos pra Whitemap Pra mostrar pra vocês melhor Os itens Tá Chegando aqui O Whitemap Agora eu vou mostrar Os itens Pra você Tá Primeiro vamos começar Com o item do Twilly Sabe como é que ele é Não é tão legal Mas eu achei legal Que o seu outro item De dano instável É pra vocês né E esse item pra mim É um pouco nostálgico Pelo fato de que o Twilly Sempre usa essa paradinha Então é uma maneira Você pega aquela roupa Que é o Twilly gigante E bota o Twilly gigante Completa com essa espada aqui Eu acho que é bem legal Tá O próximo item Foi o chapéu né Vamos equipar o chapéu aqui Aí ó Chapéu maneiro Aí até combinou um pouco Com a sua lord Mas Esse chapéu aí é bem da hora Vamos pro próximo item Essa staff aqui Que eu Não gosto tanto de staff Mas eu particularmente Gostei bastante Comparado com as outras staff Essa staff aqui é bem legal Tem animaçãozinha maneira E é isso aí Ela não tem Eu pensei que ela fosse Ter dano instável Também Mas ela não tem não Só de 59,317 Tá O próximo item Infelizmente não vai poder ver Equipado Que foi O Barbarian Steelblade Já mostrei pra vocês E o dano instável E tal Só que é pra member Infelizmente Mas é um item bem legal Que os member aí Conseguirem pegar E agora o set inteiro Aqui pessoal Está o set inteiro Do Shark Fiz justa meu nome agora MT Shark Eu sou um tubarão Esse set aqui Não é tão legal Pra falar a verdade Eu gostei bastante Só do capacete E da Gostei mais do capacete E da arma Não gostei tanto da espada Nem da capa Mas É um set bem legal Pra se usar zoando E tal Eu gostei bastante Por causa do meu nome Então combinou um pouco Com o meu nome O set Vou até ficar usando ele Durante um tempinho Até me enjoar Quando eu enjoar Eu tiro ele É isso aí pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito No canal Se inscreva Pra ver os vídeos novos Lembrando que eu não faço Só vídeo de AKW Eu faço vídeo de AKW Já que é 3D E algumas vezes Dão uma amamentada Nas League of Legends E É isso aí Se você gostou do vídeo Curto Compartilha com os amigos Tá E ative o sininho Pra você ter notificação De meus vídeos Porque tem vezes Que eu demoro tempo Pra poder lançar vídeo Então aí o YouTube Não mostra quando tem vídeo novo Mas é isso aí pessoal Muito obrigado por tudo Se inscrevam no canal As minhas notificações Que estão aí na descrição Falou E é nóis 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 Obrigado.